Estamos de volta e agora é hora de bate-papo no Vermais. Uma escritora de Tubarão está fazendo sucesso com o livro Da Ansiedade à Iluminação. A autobiografia espiritual com 23 capítulos é escrita por ela. Shirley Venâncio, que inclusive está aqui nos estúdios da MDTV, vai contar para a gente sobre essa obra, que expandiu a visão dela sobre a própria espiritualidade. Não é isso, Shirley? Seja bem-vinda ao Vermais. Obrigada, Manu. Obrigada a todos. Estou bem feliz de retornar aqui. Coisa boa, já esteve aqui e agora retornando ao programa, né? Sim. Eu vim aqui assim que eu lancei o livro. Esse foi o meu primeiro e único livro até então, na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, que foi em julho, agosto, quando eu estive aqui. Que legal. E Shirley, eu já queria que tu contasse para o pessoal de casa que toda essa ideia de criar o livro foi a partir das suas próprias experiências espirituais. Mas como é que foi todo esse processo? Vamos lá. Eu sofria de ansiedade, né? Essa ansiedade que todo mundo tem, eu também tive e não dei atenção devida. Porque hoje, quem não sofre de ansiedade, eu conheço alguém que sofre de ansiedade, né? É algo muito comum. Só que eu não fui dando atenção aos sinais e isso foi ganhando uma proporção maior e fui adoecendo no nível máximo até eu ter crises, paralisar, procurei tratamento psiquiátrico, terapêutico, psicológico, tive síndrome de burnout após... Eu ainda em tratamento de ansiedade tive síndrome de burnout e aí foi quando o meu corpo todo disse para, porque você não consegue seguir assim. E aí eu fui obrigada a me desligar de uma carreira de mais de 21 anos, que eu era supervisora de vendas no varejo, gerente de loja, treinamentos, para cuidar da minha saúde. E ali eu comecei uma busca, eu fiz uma seguinte reflexão, né? Eu não nasci com essa doença, eu não tinha até uns 10 anos atrás. Eu era uma pessoa tranquila, não vivia com a mente acelerada, com palpitação no coração. Quem tem ansiedade de casa sabe o que eu estou falando, né? Só quem vive a ansiedade para compreender o que é a mente de alguém ansioso, né? É uma busca incessante por tudo lá na frente, né? E aí eu falei, não, não nasci com isso, vou me curar e comecei uma busca interior profunda, porque só os medicamentos psiquiátricos e o tratamento terapêutico não estavam dando certo. E aí após eu me curar, eu já tinha me curado quando eu decidi escrever o livro. Então aí foi o start para realmente começar todo esse processo do livro, inclusive tu buscou até ajuda especializada nesse tema mesmo, envolvendo a espiritualidade, enfim. Então, Manu, aí é que vem uma parte bem curiosa, né? Para mim já não é mais curioso, mas para quem está em casa ouvindo é novo, né? Eu nasci em família católica, minha avó, minha mãe, participei de todos os processos da Igreja Católica, Primeira Comunhão, Crisma, Grupo de Jovens, e nunca imaginei contar isso num livro, na TV, nunca imaginei levar isso para o Brasil através de palestras, falando que eu recebi a mensagem de que eu iria escrever esse livro através de uma incorporação de um espírito numa pessoa que estava na minha frente. Nunca fui espírita, nem estudei mediunidade, nada, e conversando com uma pessoa, eu vi que não era mais ela ali falando comigo e ele falou, você vai escrever um livro. Eu falei, que livro? Nem sei escrever direito, não sou bom em português, nunca... Aquelas crenças limitantes da gente, né? De família humilde, para ser escritora, para mim era coisa de rico, assim, né? Sim. E aí ele falou, não, você vai se curar da ansiedade, você vai contar a sua história, e essa história você vai alcançar o mundo inteiro, e as pessoas vão se esperar, acreditarem que é possível se curar da ansiedade. E eu falei, mas eu estou doente, como é que eu vou me curar e escrever livro? Isso é impossível, porque eu nunca... Eu falando com um espírito dentro de um corpo, aquilo eu achei que eu estava com mais uma doença, né? Sim. E aí ele me falou, no momento certo você vai escrever esse livro, e você vai levar um outro olhar sobre a espiritualidade para as pessoas. Eu falei, mas eu nem sei o que é espiritualidade, como é que eu vou levar isso? Só sei que tudo aconteceu, experiências espirituais eu passei a viver a partir daquele dia, incríveis e surreais, que me levou a escrever o livro. E uma das experiências foi, dentro da minha... do meu desconhecimento sobre espiritismo e sobre mediunidade, eu recebi a visita da minha mãe, que havia falecido há 10 anos. Nossa! Do espírito dela dentro do meu corpo, um dia no meu quarto. E aí eu comecei a estudar sobre mediunidade, e vi que realmente eu tenho bastante, ela é muito intensa, ostensiva, né? E aí minha vida mudou. Com certeza, até porque todos nós somos formados por energia, somos médiums, e temos essa possibilidade de colocar isso para fora, né? De externar isso. E Shirley, essa obra, a tua obra que foi lançada na 26ª Bienal Internacional, do livro em São Paulo, e também na Festa Internacional de Paraty, desde então esse livro vem fazendo sucesso, a partir dessa naturalidade, dessa experiência pessoal muito forte tua. Sim, eu estava morando em Portugal no final de 2021, fui morar lá, ia fazer um mestrado, e lá eu escrevi o livro inteiro. Quando eu estava terminando de escrever o livro, surgiu a oportunidade de lançar na Bienal Internacional do Livro, e como eu mudei de carreira, e entendi que eu sou escritora, e já tenho outras obras para escrever, sou autora independente, ainda sem editora, né? Eu vim para o Brasil para dar o primeiro passo nessa minha jornada através da escrita, né? E esse espírito, essa pessoa que mandou essa mensagem de que eu escrevi um livro, hoje a gente se comunica, hoje a gente tem uma relação próxima, assim. E ele me falou, ah, teu livro vai ser acessado pelo mundo inteiro, eu achei loucura naquela época, hoje meu livro está sendo vendido pela Amazon, em Londres, Portugal, Alemanha, França. Inclusive, eu já quero até te perguntar, o que vem mais por aí, a partir dessa primeira obra, já tem novidade, já te inspirou para novos olhares? Porque o livro realmente é um sucesso, vem ganhando esse destaque dentro e fora do país, né? Sim, agora eu, como eu não tenho assessoria de imprensa, nem patrocínio, nem editora, nada, eu bato na porta dos lugares pedindo espaço para divulgar, porque a minha missão é ajudar as pessoas a se inspirarem nas suas curas, né? Então, eu fui para São Paulo umas duas, três semanas e consegui espaço na mídia de lá, confirmei presença na Bienal Internacional do Rio, na Bienal de Pernambuco, e a intenção é o quê? Que as pessoas possam acompanhar o meu trabalho através do meu Instagram, que é o que eu tenho hoje de ferramenta mais direta, né? E venho palestrando também sobre esses conteúdos. E assim, Manu, que eu sou muito grata dessa oportunidade de vir na TV e falar, porque diariamente as pessoas que me assistem em programas de TV ou de rádio, me procuram dizendo assim, nossa, eu acreditava que a ansiedade era algo que não tinha cura, né? E se inspiram, e no livro eu relato o meu caminho de cura. E as experiências espirituais estão ligadas com essa cura também da ansiedade. Justamente. Isso aí é muito importante a gente ter essa visão também. Eu, como não, eu acreditava, deve existir vida após a morte, mesma coisa. E tu viver, tu vê que é real, né? Ver para crer. Ver para crer. Eu só via isso em filme de Chico Xavier e de Kardec, e vivenciar, né? Então, eu estive em Cristina uma semana passada inteira, foi maravilhoso, no rádio, na TV. E as pessoas me procuraram dizendo assim, nossa, eu ia tentar suicídio, porque eu não aguento mais não saber lidar com a minha mediunidade, o que eu faço? Então, saber é uma questão também muito delicada, né? As pessoas que têm as experiências, porque numa ponta pode ser merecimento, mas na outra também é uma missão de vida, né, Shirley? E existe um preconceito muito grande, né? A gente olha para a espiritualidade como algo ligado à religião. E não é. É uma realidade que todos os seres humanos que vivem na Terra passam. Nós somos seres espirituais. A gente sente, a partir do momento que a gente sente as vibrações, quando que você aí de casa não entrou num local e disse, nossa, que energia boa, ou nossa, que energia pesada. Isso está muito ligado com a vibração, eu acho, né? Justamente. Assim, nós somos... Eu achava, Manu, que nós éramos um corpo físico e um corpo mental. A gente tem o emocional, espiritual, energético, e se todos não estão equilibrados, a gente não vive em paz. Muito importante. Shirley, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado as tuas experiências aqui com a gente. A gente já rodou o Instagram da Shirley aqui para o pessoal de casa poder acompanhar o trabalho dela. Está na tela de novo, ó. Arroba Shirley Venancio, escritora. Obrigada pela participação aqui no Vermais. E vamos conversar mais esse, porque esse assunto vai longe, né? Vamos sim. Obrigada, Manu. Obrigada a todos. Muito obrigada. E, meu povo, tem interação na tela do Vermais. Vamos conferir? Vamos ver? Olha só. Cleusa Medeiros. Boa tarde, queridos. Quero dar meus parabéns para a querida Gisele. Um feliz aniversário, saúde, paz. Beijo grande. A Cleusa, Gisara. Inclusive, minha gente, eu já quero também dar os meus parabéns para a dica aqui, ó. Na 2. Dica, parabéns. Esse ser super iluminado, cheio de luz. Está aí na tela a nossa apresentadora oficial do Vermais. Eu que estou aqui nessa missão das férias dela. A gente está comandando esse programa. Que é assim, ó. A energia dela está o tempo inteiro aqui. Por isso que o Vermais é alto astral. Então, a gente sobe o som com a nossa rainha Xuxa. E o parabéns é para ela. Parabéns, Gis. E até amanhã, meu povo. Mi 20 da tarde. Eu, Manu Veiga, continuo aqui durante as férias da Dica te esperando. E, ó. Dica, curte teu dia. É isso aí. Tchau, gente. É o seu aniversário.